Salve, rapaziada! Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera! Meu parceiro, me diz uma coisa. A tua mira tá grudando muito no peito? Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. A minha também tava desse jeito, cara. E pra subir capa eu tava com uma dificuldade grotesca. Mas depois que eu peguei essa dicasinha aqui, mano, na moral, cara, tá tudo fluindo. Mano, eu tô dando capa de perto, de longe. Olha só. Tudo pertinho. O Ricardo tá tomando capa de todas as mormons, velho. Então, ó, eu vou passar pra vocês essa configzinha. É uma configzinha, é um segredinho que tem no seu celular aí. Talvez esteja ativada, talvez não esteja ativada. Então fica no vídeo. Eu vou passar esse detalhezinho pra você. Da hora, mano. Você vai curtir muito. Você vai dar muito capão, velho, depois dessa config aqui, velho. Pode ter certeza, cara. E os bugadestes tá em dia também. Haha, naquele... Antes de mais nada, eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Já deixa o likezão aí. Ajuda o Frafra aí, rapaz. Ajuda nós aí. Se inscreve, já deixa o like. O like é muito importante. Então, ó, pinta o dedinho de azul aí, vai. Pinta o dedinho de azul aí, papai. Deixa o likezinho, favorece nós aí. E, rapaziada, hoje eu quero trazer essa dica, cara, que tá me deixando muito capudo, cara. Muito capudo. Se liga. Vai passar ali, daquele speak, toma aquele capinha. Não, o cara, botar a cara ali na janela. Bota a cara aí, pai. Se é bom pra jogar mesmo, você vai botar a cara. Bota a cara aí, doidão. Vai, se não é o bom pra jogar. Não é o homem das casinhas. Vai, coloca a cara aí, vai, doidão. Ai, o Frafra peludo. Rapaziada, deixa eu dar uma dica pra vocês. Segue lá meu design. Renatinho. Ele que faz meus templates, tá? Tanto da live, de vídeo e tal. O cara é monstro, mano. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Às vezes, se você quiser ter um template bruxuoso, mano. Ele é o cara que tem uma mente do caramba, mano. Ele vai criar cada parada louca. Então, segue ele lá no Insta também. Dá uma moralzinha lá. Vim pelo Frafra. Tá aí, o Insta. Vou deixar o Insta dele e o canal dele, cara. Fortalece o cara lá. Vou dar uma moralzinha lá, tropa. E vamos aqui nesse ruchadão gostoso, né, cara? Tem muita gente que não sabe. Mas, cara, eu jogo há dois meses, tá? Mobile. Mobipad, né? Mobipad. É metade gamepad e metade mobile. Mano, e tô curtindo muito, cara. Pela facilidade, cara, que eu tô tendo pra jogar agora. Então, eu tô pegando tudo isso agora, cara. E, mano, o bagulho tá insano, cara. Tô conseguindo subir capa com facilidade. Fora que o ruch também tá melhorando muito, mano. Muito muito mesmo. Não, essas rank que eu tô jogando aqui, cara. Eu subo de bocão mesmo, não tô nem aí. Eu pensei que era o Ray, mano, atirando no cara aqui, ó. Mas não era não. Era o inimigo. Nessa hora, velho, eu pensei que era o Ray. O cara atirando em mim. Eu pensei que o Ray tava finalizando o cara, velho, no chão. Eu tomei um susto. Mas ele chegando ali depois. Caraca, mano. Ó, bugadeixo. Muita gente, ó. Eu postei um vídeo ensinando a fazer o bugadeixo, tá? É, mobile. Não sei o que. Muita gente vai ter... Vai falar. Ai, bugadão, é isso aqui. E aquilo ali, mano. Cê é louco. Só os caras... Os bruxão, mano, que joga aí. Todos, todos, todos fazem, mano. Tá ligado? E, cara... Ah, mas é difícil? É, não. Olha só, ó. Cugadão 1. Para esse outro cara. Cugadão 2. Então, cara, você vai trocar comigo? Vai. Pode trocar. Mas você tem... Não para, não, filho. Não para, não. Não fica parado, não. Se você parar, meu velho. É capão na certa. Naquele speak, ó. Só não pode brincar com o pra-pra, não. Demoli, não, hein. Daquele jeito. Então, rapaziada. Vamos para o que importa. Depois eu quero ensinar isso aqui também para vocês, ó. Olha esse capo de mira branca aqui, ó. Tá vendo, ó. Do scopezinho. Cara, isso aí, mano. Não tem como. O capa vem, mano. Vem que vem certeiro, cara. Certeiro. Depois eu quero passar esse detalhezinho para vocês aí. É bem simples. Eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Preciso acertar a capa, meu velho. Daquele speak. Então, bora para o que importa. Eu vou mostrar agora a config bem detalhadinha para vocês. Presta atenção aqui. Deixa eu abrir as configurações aqui para ficar melhor. Rapaziada, aqui. Eu já entrei no meu celular. Primeiro passo. O que a gente tem que fazer? A gente vai em toque. Depois em toque, a gente vai abaixar aqui, ó. Espera aí. É aqui embaixo. Não, assistive toque, né? Assistive toque. Aí depois você vem aqui, ó. Vai ter uma tataruguinha aqui, ó. Isso. Uma tataruguinha danadinha e um coelhinho. Aí você vai colocar o quê? Um coelhinho, pai. Bem rápido o bagulho, tá ligado? Mano, isso aqui tem gente que não dá valor não. Mas, velho. O capa vem que vem delícia, papai. E outra coisa também é que é importantíssimo para quem joga. É aqui, cara. O cursor móvel, né? Eu deixo o individual, tá? Os capons aí é tudo individual. Refinado também dá muito capa. A maioria usa refinado. Eu uso o individual. E uso 120, tá? Vamos lá para o Android aqui. Deixa eu botar o Android aqui, que é mais fácil. Tá aqui no Xiaomi, tá? Aí você procura ponteiro. 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 Acho que é ponteiro e mouse grande. Aí tu vai aqui, ó. Vai estar desativado ali, ó. Você vai ativar, tá vendo? Ponteiro do mouse grande. Ative isso aí, mano. Se você tem o Xiaomi ou se você tem o Android, é só procurar ponteiro do mouse. Mano, é só ativar, velho. Só ativar. Meu véi. Eu não botava fé, não. Eu falei, cara. Isso aqui deve ser besteira, mano. E os meninos falando comigo. Até lá aí tu falou comigo. O primeiro a comentar comigo foi lá aí. Tu falou, já lá. Ative esse negócio aí, mano. Na moral. Ative e me fala depois. Cara, só capa. Só capa, velho. Tu é doido. Fazem o teste aí e depois comentam. Ah, eu ativei aqui, mano. Nossa. Meu capa veio que veio insano. Naqueles piques, né? Ruxadão na casa. Eu vi que o cara tinha ido por pouco, já tomou ali. O outro vai vir também. Eita, caramba. Vai pra cá. Eita, toma, papai. Ui. Naquele spiquezeiro, fi. Ruxadão de bocão. Mano, pra quem quer treinar, cara, tem que ser ruxadão. Ruxadão o tempo todo, ué. Quem joga com ele sabe, eu gosto de jogar assim. Porque... Cara, você vai pegando agilidade, né, mano? Na hora de colocar o gel, na hora de escapar, na hora de... Pô, tudo isso, mano. É muito importante você jogar ruxadão. Se você for jogar safe, safe, safe o tempo todo, cara, tu não vai ficar habilitoso, mano. Pode ter certeza. Quando for um squad ruxar em você, você não vai saber nem o que fazer pra começar, mano. Então, eu conselho pra você. Você que tá treinando como eu, treine ruxadão, cara. Treine ruxadão. Ruxadão é muito mais importante do que você fazer qualquer outra coisa aqui no jogo. Ah, vai lá pro modo de treinamento também. Um CSzinho, um marotinho, naqueles flicks. Ajuda muito, velho. Ajuda muito. O cara tinha ele ainda ali. Pera aí. E, cara, esse segredinho, cara, tá me ajudando muito. Eu quero que você fique na partida e você veja aí como tá sendo. Ó, vou rajar o cara aqui, ó. Sempre sobe um capa, mano. Sempre sobe um capinha. Bem gostoso. Não tem segredo. Eu tô curtindo muito, 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 velho jogar assim, cara. Na moral. Com essa config. Fora que, cara, é adaptação tudo, né, mano? Eu vim do gamepad e todo mundo sabe que... Eu jogo no gamepad, né? No mobpad. Mas, é... Adaptação, cara, quando você sai do gamepad total pra vim pro mobpad. O mobpad, mano, é mobile e gamepad ao mesmo tempo, né? Só que é só a esquerda, né, mano? Você vai usar só o bagulho na esquerda e na mão é o touch. Tudo normal, mano. Você vai jogar normal como se for jogando mobile. É... Muita gente vai se adaptar. Muita gente também não vai se adaptar. É... O Elgato mesmo tá usando um controle igual o meu. Ele começou a usar recentemente. É... Pelo jeito ele tá curtindo porque ele não parou de usar. Ele tá usando ainda. Eu vi a live dele de ontem. Ele tá usando. Então, eu acho que ele já se adaptou. Tem que rajar esse cara. Se eu for pra cima... Ah, vou deixar ele pegar safe. Não, rapaz. Se ele pegar safe, ele me matava. Tá doido, fi? Tá doido? Blabox. É... Eu queria que você deixasse no comentário aí, cara. É... Qualquer dúvida que vocês tiverem, rapaziada. Pode colocar aí no comentário. Ou mande lá no meu Instagram. É... Arroba Fernando Frajola. É só procurar Frajola. Você vai me achar lá. Tá? É... Então, você vai lá no meu Instagram. Manda sua dúvida lá, cara. Manda em direct lá. Frajola. Tá, 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 tá. Eu quero saber sobre isso. Que eu vou responder vocês lá, mano. Agora, não chega mandando. Oi? Tudo bem? Oi? Oi, mano. Aí fica difícil eu saber qual é a sua dúvida e te responder. Já chega mandando logo o que você quer saber. Entendeu? Que eu já olho logo e já te respondo, mano. Porque é muita gente que manda mensagem, cara. Muita, muita. Eu recebo muito direct. Então, você tem que ser bem direto mesmo do que você quer. Deixa eu dar um chadão aqui. Aqueles piquezeira. Passa. Aí, mano. Então, os caras estão bolados pro lado de cá, hein. Opa. Ah, vou pra aberto. Vai, bota a cara. Bota a cara. Peraí, peraí. Bota a cara. Vai, tá ousado demais, mano. Eu tô muito ousado, cara. Eu tô muito ousado, mano. Você é louco. Eu tô nem aí, mano. Eu vou pra... Na moral, velho. É sério. Eu tô jogando muito doido, troca. Cara, isso aqui é coisa de louco, velho. Não fazem, não. Na moral, eu vou pra abertão mesmo. Confio que eu tô com um gelinho ali. Ó, um gelinho, viu? Um gelinho. Achando que... Vou me defender, cara. É isso. Confiando no capa, capa. Confiando no capa. Confiando no capa. Opa, tem um cara por aqui. Eita, tá pegando lá. Ô, lá. Peraí, filho. Peraí, bota a cara. Bota a cara. Puta sal. Meu filho morreu. Meu filho morreu. Eita, lá. Eita, o velho que tá caindo até pros passarinhos. Mano, eu poderia ficar aqui na safe e esperar pra dar o boiá, mas não. Eu não quero. Eu quero atrás de cara pra poder... Porque eu sou doido, mano. Eu gosto de jogar na doida. Peraí, cara. Aparece aí. Eita, pô. Todo mundo gosta agora. Ah, agora eu me dei. Bota um gel nesse aqui. Eita, se eu do capa já deitei um, eu tomei costa. Me lasquei. Tome, seu sacana. Vá pro aberto, miserável. Rapaziada, obrigado pelo carinho, cara. Obrigado por vocês ficarem aqui no vídeo até agora. Eu espero que a minha dica aí tenha ajudado... Possa ter ajudado você aí. Entendeu? Se preparei que tem mais dicas, viu? Muita coisa boa vindo aí no canal. E siga lá meu canal de live. As lives estão rolando a tudo vapor lá. Não esqueça de seguir meu canal de live. O link tá na descrição. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Tchau. 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 Obrigado.